Hoje eu tive a oportunidade de conhecer de perto o gazebo do reencontro. Esse container lindo, maravilhoso, que faz parte da Casa Cor e da Minha Casa Financiada. Isso aqui é uma obra de espaço muito curto, está sendo feita em cinco dias. A gente vai ter tudo isso refletido, isso dá uma amplificada na sensação de espaço, do container. Uma parceria do MinhaCasaFinanciada.com junto aos nossos arquitetos do Bairro e Vasconcelos. Depois de momentos difíceis de pandemia que nós vivemos, vamos ter um espaço para reencontro da família. E vai ser um ambiente para receber a família, um ambiente para confraternizar. A ideia da gente aqui é transmitir um ambiente específico de casa, que não se reproduza em apartamento, que é a pegada de casa do Minha Casa Financiada. Você que é daqui de Recife ou mora próximo, você pode estar participando, você pode estar passando aqui por ele. E eu espero que gostem. Vamos lá conhecer mais um pouquinho. Obrigado.